Essa obra, Luiz Otávio, hoje está para dizer que está concluída, está pronta. A obra em si, o pavilhão, está pronto, graças a Deus. Está só faltando uns detalhezinhos, alguns móveis ainda que faltam, já veio uns, recebi essa semana, mas está faltando mais alguns. Mas, para nós inaugurar, eu estou só aguardando a placa da comemoração e os letreiros que vai ter nas duas frentes ali, para, ao momento que chegar, os letreiros, a firma mesmo vem, já coloca ali, daí a gente já vai marcar a data de inauguração. Mas ficou muito bom, por sinal, o nosso prédio novo ali, eu aproveitei e já dei uma reformada nesse aqui, ficou um design bom, bonito, e não é só bonito, mas ficou muito confortável. Os dois pavilhões aqui ficou ótimo, ficou muito adequado para as salas de aula, e ela vai nos servir muito. Sem contar justamente isso, Sr. José Milton, essa é uma ampliação do prédio que vai somar em retorno para a própria população através dos cursos. Correto, correto. É comodismo para os alunos, para essas qualificações desses cursos, que hoje, esses dias para trás, um colega falou para mim, dizem, nossa, José Milton, você exagerou no tamanho do sindicato, e hoje eu falo assim, que eu estou vendo que já vai ficar pequeno, pela demanda dos cursos que tem, porque é muita demanda, é muita tecnologia hoje. Hoje a tecnologia está muito avançada, e tem que estar acompanhando, cada ano vai mudando as máquinas, a tecnologia, e os funcionários têm que estar adequados. Então, tem que estar sempre inovando esses cursos e qualificando, porque hoje uma máquina é um valor absurdo, de valor aí é 3, 4, 5 milhões, uma colhedeira, um trator, uma máquina, uma plantadeira, e vai botar um operador lá sem uma qualificação. Então, o que vai acontecer? O funcionário é barato, o funcionário que não é qualificado, mas ele está correndo o risco de estragar aquela máquina, não vai ter o aproveitamento daquela máquina, que é um valor representativo, então, divida isso aí, é a importância desses cursos, dessas qualificações profissionais. E é importante a gente destacar, então, que em breve, a gente pode dizer que a cidade de Alto Garças vai ter uma sede do sindicato mais bonito aqui da nossa região. Correto. O presidente mesmo da federação, o nosso, o meu amigo Vilmonte, ele falou, dizia, meu, eu estou aqui, o seu sindicato, ele falou, o meu sindicato, o sindicato não é meu, é nosso, é dos associados, é do nosso município. Vai ser um dos mais bonitos do Estado. Isso aí não é eu que estou falando, é o presidente da FAMATO que falou isso aí, mas, realmente, vai ficar muito bom, muito bonito. E aí